A Justiça de Cuiabá voltou a decretar a prisão preventiva do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, por considerá-lo de alta periculosidade e avaliar que ele poderia fugir do país. Em nova investigação do Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado, o ex-governador é acusado de ser o chefe de uma organização criminosa que teria provocado prejuízo de 7 milhões de reais aos cofres públicos ao autorizar a compra de um terreno superfaturado que já havia sido adquirido pelo Estado em 2002. O ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, que também teve a prisão preventiva decretada, é apontado pela magistrada responsável pelo caso como braço direito de Silval. Tanto Nadaf quanto Silval Barbosa já estão presos desde setembro de 2015, acusados de fraude na concessão de benefícios fiscais a empresas.